Eu me chamo Djalma de Sousa Bom, eu nasci no norte de Minas Gerais, precisamente lá no vado de Quintinhonha e eu nasci no dia 29 de março de 1939. É uma família muito pobre, muito humilde, né? Para se ter uma ideia, eu fui conhecer pão aqui em São Paulo. A gente com açúcar, também eu não conhecia açúcar, né? A gente adoçava o café, o leite com rapadura. E em 1948, a gente veio aqui para São Paulo. Meu pai, minha mãe, eu e quatro irmãos. Tinha nove anos de idade. Eu me lembro muito bem que em julho de 1978, olha só a história, né? 12 de maio de 1978, greve na Escânia. Dia 25 de junho de 1978, o Lula participa de uma conferência dos petroleiros em Salvador, na Bahia. E já se discutia naquele período lá, a formação de novos partidos políticos, né? Já se discutia, já estava na agenda do dia a discussão sobre novos partidos políticos. E o Lula disse mais ou menos uma coisa assim, né? Perguntado a possibilidade da formação de um partido político, o Lula disse o seguinte, somente a classe trabalhadora terá condições de formar um partido político verdadeiro para defender os seus interesses. Esse aí foi mais ou menos o discurso do Lula. E aconteceu uma coisa, um fenômeno também, né? A nossa participação nos comícios, nos mais diferentes comícios, o Lula foi candidato ao governador do Estado de São Paulo, né? E a participação do Lula e da diretoria do Partido dos Trabalhadores nas mais diferentes regiões do Estado de São Paulo, os comícios eram um negócio assim, um assombro, né? Eram comícios de 5 mil, 10 mil pessoas, 15 mil pessoas, né? E a gente chegou à conclusão que nós íamos ganhar a eleição, né? Pela participação daquelas pessoas. E a gente não fez uma análise política, né? A parte da participação das pessoas justamente era a questão da liderança do companheiro Lula, do carisma do companheiro Lula e as pessoas tentando entender o que estava acontecendo naquele momento e participavam dos comícios, né? E a gente achava que nós íamos ganhar a eleição. Não. Aí acontece o processo eleitoral, a participação do Lula foi uma participação excepcional, no meu modo de entender. A gente conseguiu difundir as propostas do Partido dos Trabalhadores, a gente conseguiu mostrar para os militantes do Partido dos Trabalhadores a nossa concepção de uma formação de um novo partido, né? Com o núcleo de base, né? Com as escolhas dos candidatos passando pelos núcleos de base, né? Com critério para a escolha de candidatos, com a carta eleitoral, né? A nossa responsabilidade, o nosso programa de governo. Eu nunca esqueço que o programa de governo do Partido dos Trabalhadores aqui em São Paulo era terra, trabalho e liberdade. Olha só. Terra, trabalho e liberdade. Quer dizer que nós tínhamos já um programa. Veio o processo eleitoral, o companheiro Lula ficou em quarto lugar, teve um milhão e pouco de votos. Mas mesmo assim a gente elegeu aqui em São Paulo seis deputados federais, né? Elegeu nove vereadores e elegeu a prefeitura de Diadema. Essas eleições de 82 nós elegemos o companheiro Gilson Menezes como prefeito de Diadema e houve uma eleição lá no Maranhão, em Santa Quitéria, né? O Partido dos Trabalhadores conseguiu eleger dois prefeitos em 82, né? Mas a gente fez uma bancada muito grande de deputados estaduais. Aqui em São Paulo foi eleito nove deputados estaduais, seis deputados federais e no Rio de Janeiro nós elegemos um deputado federal e elegemos em Minas também um deputado federal. Quer dizer que nós conseguimos, durante o processo eleitoral, eleger oito deputados federais e uma quantidade muito grande, me parece, por volta de 50 deputados estaduais e essas duas prefeituras, Diadema e Santa Quitéria, no Maranhão.